A criação, a natureza, é uma sinfonia de vidas. E essa sinfonia nós chamamos hoje de biodiversidade. É a presença da maior variedade possível de vida que enriquece e que torna fecundo o nosso ambiente. Por isso o Brasil, por exemplo, tão abençoado pelo bioma da Amazônia, pelo bioma do Cerrado, pelo bioma do Pantanal, pelo bioma da Pampa aqui no sul do Brasil, formam diferentes ambientes de biodiversidade, onde a vida se torna fecunda, numa rede ou numa sinfonia que canta melhor a criação de Deus. E lembre-se, ecologia é um dever de todos. Paz e bem.